Utentes das unidades sanitárias na cidade de Nampula têm estado a recorrer às farmácias privadas para adquirir medicamentos receitados pelos profissionais de saúde do sistema público devido à falta de produtos nas farmácias hospitalares. Eles alegam um esquema de comércio legal de medicamentos que prejudica principalmente às pessoas de baixo rendamento. Segundo testemunhas, os pacientes vão, marcam as consultas, mas só voltam para casa com receitas. Entretanto, alguns acreditam que os medicamentos podem estar a ser desviados, já que são colocados nos hospitais, mas acabam muito rapidamente. O diretor provincial de saúde de Nampula, Fernando Mitano, afirma, embora reconheça o impacto da falta de medicamentos na população, que a falta de medicamentos pode ser resultado da demora na requisição e entrega. O diretor provincial de saúde de Nampula, Fernando Mitano, embora reconheça, afirma que o impacto da falta de medicamentos na população pode ser resultado da demora na requisição e entrega. Para o Observatório do Cidadão para a Saúde, há vários fatores que contribuem para a falta de medicamentos nas unidades sanitárias e têm a ver com a disponibilidade dos recursos para responder à demanda populacional, particularmente em Nampula, o desvio de medicamentos, a má gestão em que nota-se a falta de coordenação entre os armazéns de medicamentos e as farmácias e a má conservação. António Mate, coordenador do Pilar de Participação Pública daquele observatório, defende que uma das ações que vai ajudar a resolver o problema de falta de medicamentos nas unidades sanitárias públicas será a complementaridade entre os hospitais, gestores hospitalares, para que a população não fique prejudicada. No entanto, exige que haja informação prévia sobre a ausência de alguns medicamentos e também informar quando o medicamento estará disponível para o utente não ficar prejudicado.